Ah, moleque. Vamos nessa. Valeu, Garcia. Valeu a toda a direção da Rádio Mania. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Rádio Mania. Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui. Especial. Parece que adormeceu. O que era a noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão? Agora a chuva é temporal, todo o céu vai desabar. É, até parece que o amor não deu, que o amor não deu. Até parece que não soube amar. Ah, você reclama do meu apogeu, do meu apogeu. Todo o céu vai desabar. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Mas faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui. Até parece que adormeceu. Até parece que adormeceu. Até parece que adormeceu. Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão, agora a chuva é temporal. E todo o céu vai desabar. E todo o céu vai desabar, desabar, desabar. Desabou, me iludiu. Até parece que adormeceu. Até parece que adormeceu. E o amor, e o amor não deu. Até parece que adormeceu. Se eu não soube amar, você reclama do meu apogeu, do meu apogeu e todo o céu vai desabar. Ah, desabou. Ah, desabou. Lindo demais